A Rô, mais uma vez aqui, Selene Diekert, criadora da Mesa Radiônica Xamânica, terapeutolística, palestrante, oraculista, caróloga. E primeiramente eu queria desejar um feliz ano novo a todos, todos que seguem a página. E como 2020 será um ano com a regência solar a partir de março, um ano novo astrológico, eu decidi fazer uma tiragem mês a mês com o oráculo de Apolo, que é um dos deuses solares e que tem um oráculo muito poético, é um oráculo muito bonito dele. É um oráculo que ele é dos tempos antigos, ele foi encontrado, esse oráculo foi encontrado numa inscrição na cidade de Olímpos, na cidade de Olímpos que se chamava Líciãs. É um oráculo que não é muito conhecido, a não ser pelas vertentes helênicas, mas ele é muito bonito, ele tem poucas palavras, são frases, mas que essas frases são de uma maneira poética. Apolo, ele é um dos deuses da arte, da poesia, e dessa maneira que passa a gente pode levar para o que a gente está buscando. Feita a invocação, fiz a tiragem, agora vamos para a interpretação mês a mês. Para janeiro, eu tenho aqui hélios. Hélios simboliza o sol, hélios é o deus sol. A frase é, hélios todo luzente que tudo vê, te observa. Então, pensem o seguinte, agora no mês de janeiro, tudo que a gente está fazendo está sendo observado pelo sol, está sendo postas claras, seja em questões de trabalho, de relacionamento, de família, enfim. O sol está observando e está clareando tudo. Então, a gente pode pensar o seguinte, no momento que o sol está clareando, a gente pode aproveitar para poder enxergar as melhores oportunidades, mas também a gente tem que ter consciência que caso pise na bola o sol vai mostrar para as pessoas que estão ao redor, que estão observando, que assim como a gente está observando, outras pessoas também estão. Para fevereiro, a gente tem ou que este, significa que a palavra desse oráculo é não há nada. Então, caso tenha projetos para fevereiro ou que venham a se concretizar, entenda que para você colher, você vai ter que plantar. Nada vem de mão beijada. Lembrando que o sol está clareando tudo, já no primeiro dia do ano, já hoje. Para o mês de março, a gente vai ter kuma. Kuma, escuma. Ondas são difíceis de vencer. Suporte, pois, amigo. Concluímos, então, que em março poderão haver algumas dificuldades, mas é necessário persistir, seja qual for o projeto que você esteja passando a dificuldade. É necessário suportar, pois Helios está observando. Está sabendo quem merece, quem está fazendo por onde para poder colher, conforme foi falado lá em fevereiro. Então, é um ano que a gente vai ter muito próximo a essa observação dos deuses solares. Para abril, nós temos aqui Neikeforos. Neikeforos fala em discussão e tolerância. A frase é, a tolerância na discussão encherá de dádivas o oráculo. Ou seja, para você, vai ser necessário ter tolerância contra as diferenças, quanto às formas de pensar, quanto às possibilidades de caminhos que aparecerem, seja no trabalho, mais uma vez, trabalho acadêmico, relacionamento, dinheiro, enfim. É necessário ter tolerância para que possa ser ouvido também na discussão, para que o oráculo possa vir a ser favorável. Agora, indo para Maio, temos aqui Cruzeus. Olha, eu deixo bem claro que eu não sei a pronúncia, tá? Não sei se eu estou falando certo de nenhuma das peças aqui. Cruzeus significa dourado. Áureo, oráculo, terás, amigo. Então, Maio, pode ser que venha a acontecer boas coisas. É legal porque a gente está sob a luz dourada. E estando sob a luz dourada, é uma luz ligada à prosperidade, é uma luz ligada à espiritualidade. Então, pode ser que as coisas que você planeje para Maio sejam bem-sucedidas. Agora, vamos para Junho. Junho, temos aqui Faulos. Faulos fala em negligência. Negligência empenhando. Culpará os deuses após. O recado é, quer alguma coisa? Mãos à obra. E depois não vai culpar o universo, os deuses, o divino. Para você colher alguma coisa, cabe a você trabalhar. Para o mês de julho, temos aqui Teói. Teói significa deuses. É a peça dos deuses aqui. E que fala, os deuses auxiliarão neste teu caminho. Então, aqui ficou claro, né? Que julho, você tendo o seu projeto, se liga com o divino que você acredita para poder fazer materializar, que eles vão estar do seu lado. Seus protetores, os seus deuses, enfim. Para agosto, temos aqui Eros. Eros significa desejo. Desejo teu de ver a posteridade nos matrimônios. Matrimônios, gente, não é ao pé da letra somente casamento, não, tá? Pense em parcerias. Então, agosto vai ser um bom mês para concretizar parcerias. Provavelmente são parcerias que vão adiante, que vão dar certo. Agora, indo para setembro. Cabe setembro aqui. Setembro nós temos a Panta. A Panta significa qualquer coisa. Todas as coisas Apolo pressagia serão levadas a bom termo. Então, qualquer coisa que você pensar em realizar no mês de setembro, pense que Apolo vai estar do seu lado. Apolo vai estar auxiliando nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas decisões. Outubro, temos aqui, Laios. Laios significa esquerda. À esquerda, ele anda e pressagia bons ventos. Então, outubro também é um mês que pode ser que tenha mudanças qualitativas, mudanças interessantes no caminho das escolhas em geral. Lembrando que esse oráculo aqui, eu estou falando de uma maneira generalizada para as energias que vão rondar o mês. Não é específico para ninguém. Caso você decida fazer uma tiragem, é só entrar em contato através dos contatos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas, então, de certa forma, outubro vai ser um mês que pressagia bons ventos. Para novembro, nós temos Dunamis, que fala em força. Então, a frase é força desperdiçada, fraqueza é. Então, antes de fazer qualquer coisa, de ficar gastando força, gastando tempo, gastando energia em alguma coisa que não está concretizada, alguma coisa que você sabe que não vai ser bacana, então, não desperdice seu tempo nem energia, porque não vai dar certo. Só vai dar certo coisas que realmente forem concretas, que realmente devam acontecer, que você sinta que vai acontecer. Para finalizar, em dezembro, temos Moctos que fala em labor. Labor é necessário, mas as mudanças serão admiráveis. Então, Apolo diz nessa frase que, mais uma vez, vai ser um ano de trabalho, o Sol vai cobrar trabalho, mas as mudanças vão acontecer e vão ser admiráveis. Mas é necessário dedicação, é necessário ética, porque a gente sabe que o Sol está mostrando tudo, então, é necessário ética, é necessário equilíbrio, é necessário coerência e respeito para que possa ir muito trabalho, obviamente. para que tudo possa correr bem. Então, deixo aqui, me despeço de vocês aqui nesse dia, espero voltar muitas vezes aqui nesse ano, agora, de 2020, para trazer mais oráculos, e caso queiram marcar alguma consulta, é só entrar em contato. Um grande arroa, feliz ano novo, e eu honro todas as relações. para que o Sol está, é só entrar em contato, e eu vou, eu, 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 eu. feito.